Opa! Recupera! 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 Recupera o ministério! Recupera o ministério! Ô glória! Meu amigo, ô glória! Aleluia! Toca, Jesus! Toca, Senhor Jesus! Toca, Jesus! Toca, Jesus! Toca, Jesus! E a tua sala que tu queres recuperar! Você sabe que você quer recuperar! E eu tô pra nosso Senhor! E o Senhor te pergunta! O Senhor te pergunta! Que tu queira que eu arde? O que você quer que eu faça? Jesus está perguntando Jesus te aborçou O que você quer que eu faça? E ele te diz A tua fé é a curar Te curou A tua fé é a salvar Te salvou Não peques mais Aí quando o sol está fechado Repete comigo E Senhor Jesus E Senhor Jesus Tu sabe o que eu preciso E nessa hora Eu quero recuperar Eu quero recuperar E eu me arrepiento Eu me arrepiento De andar a ordem e o caminho